Boas pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo e desta vez estamos aqui com um tutorial de como utilizar o volante no 5M para jogar nos servidores de roleplay. Este método funciona com todos os servidores, só que os servidores não podem ter os botões de PS4 ou de... basicamente dos comandos de Xbox ou de PS4 ocupados por menus ou por outras coisas quaisquer. Mas isto deve funcionar com grande parte dos servidores. Para começar, vocês vão ao link na descrição, vai estar lá um link para o X360 CE, que é este site que eu tenho aqui. E depois vocês vão fazer download dele aqui, isto aqui está escuro porque eu tenho aqui uma coisa que eu deixo assim escuro. Mas vocês clicam aqui e isto vai começar a fazer download. Bem, já o temos aqui, vamos arrastá-lo aqui para o ambiente de trabalho. Podemos fechar isto, já não vamos utilizar mais. Vamos abri-lo. Isto aqui vai ter aqui dentro um executávelzinho, vocês puxam. O recomendável é criar uma pasta para ele. Vou criar aqui rapidamente uma... Metem no cá para dentro. Nice. Metem no cá para dentro. Abrem aqui a pastinha. O isto pode-se fechar já. E vão executar aqui o programa. Bem, este aqui é o programa que nós vamos utilizar. Bem, abrindo o programa vocês vão ficar aqui com este layout. E agora vamos selecionar o nosso volante. Vão aqui ao ED. Vamos escolher o volante. No meu caso é o Logitech. Digitoninai. E agora, se vocês forem mexer nele, vão ver que aqueles números ali em baixo mudam. Aqui nesta zona. Por isso ele já está a ser reconhecido. Agora vocês basicamente vão meter os botões essenciais. Que é o R2, que é o Right Trigger. Vão aqui ao Record. Neste caso é o acelerador. Pressionam o acelerador. Depois aqui, este aqui já é o travão. Vão dar Record. Pressionam o travão. Depois vão precisar do Bumper, que é o travão de mão. Este aqui, se não tiverem um travão de mão especializado, vão ter de selecionar um botão. qualquer no vosso volante. E agora? Vão precisar do Anonológico. O Anonológico é este aqui. É o Stick. Se vocês só querem o X, não querem o Y. O X é para os lados. O Y é para cima e para baixo. Vocês não querem para cima e para baixo. Dão Record. E aí, viram o volante. Se vocês forem mexer o volante agora, veem que aquele maizinho anda para o lado. É esse o objetivo. Muito bem. Aqui estamos safos. Dão save. E agora vão ter de vir aqui ao Head Game. É para poderem adicionar o 5M. Para encontrar o 5M, acho que é mais fácil pesquisarem pelo... Por aqui pelo coisa. Ou se tiverem um atalho ou qualquer coisa do género. É mais fácil. Copiam o... Aqui a diretoria. Desculpa. E... Selecionam. Ele vai investigar os ficheiros e tal. Vai demorar um bocadinho. Enquanto isso, vocês selecionam este perfil aqui. Que é o perfil de origem. E vão tirar esta caixinha do 32 bits. E vão selecionar esta de 64. E mais esta de 64. E agora esperamos um bocadinho que este acabe. Muito bem. Já aqui o temos. Vocês selecionam-no. Tiram este. Metem este. O outro já está selecionado. Por isso não lhe precisam de mexer. E dão Save. Agora se vocês verem aqui o Controler 1. Isto já não o tem. Aconselho-vos a meter outra vez. Adicionar. Vocês já sabem como é que isto funciona. Este aqui é o travão. Lhe apetecer. Não lhe apetece. Ah ok. Tenho aqui este selecionado. Não pode ser. Porque é que ele não quer... Pronto. Ok. Aqui vejo que as chines de origem podem limpar. Este é daqui. Este é daqui. Este é daqui. E agora o volante em si. Pronto. Facile-me. No Save. E aí agora já deve estar a funcionar. Vou abrir o GTA para vos poder mostrar. Já tenho o jogo aberto. Mas esqueci-me que tenho de ativar aqui nesta janela o Enable Unmapped Device. É só clicarem aqui. Vão ver que o Controler vai ficar verde. Dão um Save. E agora eu estou aqui no jogo. Eu estou aqui no Omega Roleplay. Que é o meu servidor de Roleplay. Se vocês quiserem entrar vão ter o link para o nosso Discord na descrição. E agora se eu acelerar veem que o carro já anda. Se eu agora andar para trás o carro anda para trás. E também consigo controlar com o volante para que lado é que ele vira. Eu não estou com o volante à minha frente. Por isso é um bocadinho difícil. Mas funciona. Ok. Agora o que vocês vão querer fazer. É melhorar a vossa experiência. Para fazer isso vocês vão voltar aqui ao programinha. E vão ter por exemplo aqui o Force Feedback. Se vocês quiserem desativar ou ativar. Brincar aqui com a potência dos motores. Podem fazer isso. Mas aqui sinceramente acho que não faz assim tanta diferença. O que faz a grande diferença é que nos triggers. Não, não é nos triggers. No left stick. Que é o que vocês usam para controlar o volante. O que eu vos aconselho é aumentar um bocado a dead zone. E aumentar a sensibilidade assim desta maneira. Algo assim deste género acho que vai ser ideal. Se vocês tiverem e achar estranho podem vir aqui mexer. Para ficar a vosso gosto. Outra coisa que eu vos aconselho mudar. Que é bastante importante. Especialmente só se vocês tiverem um volante. Que tenha bastantes graus. Como por exemplo o G29 que tem 900. É um bocadinho ridículo até. Vocês veem aqui. A parte das configurações. E vocês aqui podem mudar. Eu vou meter para aí uns 120. Acho que é mais do que o suficiente. Dá um ok. Vou sentir ali uma vibraçãozinha no volante. E pronto. Um problema que eu estava a ter. Era com o G29. Que eu estava a utilizar o GHub. Que é o software mais recente da Logitech. E eu não estava a conseguir mudar aquela opção. Se vocês tiverem a ter este problema. Vão ao site da Logitech. E vão buscar uma versão mais antiga. Se vocês precisarem. Eu posso fazer um tutorial. Se vocês quiserem. Mas agora já deve estar a funcionar melhor. Digo eu. Sim. Eu acredito sim. Eu vou meter o volante. Como deve ser aqui à minha frente. E vou conduzir um bocadinho para vocês verem. Eu já tenho isto aqui tudo. Como deve ser. Agora já deve ser capaz de fazer alguma coisa de jeito. Eu não sei. Isto é bastante difícil de se habituar. Não pensem que vão chegar aqui. E vão ser profissionais. O GTA não foi um jogo desenvolvido. Para ter o volante ligado. Mas para se divertirem um bocado funciona. É interessante. E é isso. Espero que tenham gostado. Se quiserem ajudar aqui o nosso canal. Acho que a melhor maneira é dando uma chance aqui ao Omgaholeplay. Se tiverem alguma dúvida em relação aqui ao tutorial. Podem escrever aí nos comentários. Que eu vou tentar responder. E é isso. Espero que tenham gostado. Deem like. Subscrevam-se. Na descrição de checar o Omgaholeplay. E até à próxima. Fui.